E essa é a Scott Spark 910 modelo 2022, uma bike de montanha voltada não apenas para a prática do trail, mas para o XC, XCO e XCM. É a bike ideal para quem quer curtir ou até mesmo para aqueles ciclistas mais exigentes em provas que querem chegar lá na frente acelerando bem e obtendo o melhor da sua performance. Eu tive a oportunidade de ver como que ela se sai tanto na trilha, no estradão, na subida técnica, na descida, em todos os trajetos ao qual ela foi programado, a gente teve a oportunidade de fazer um teste nessa bike. Então é lógico, é claro, que o vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor, vamos conhecer em detalhes esta super máquina, afinal de contas não dá para dizer que é apenas uma bicicleta, porque de fato esse equipamento se torna uma super máquina e nós vamos conhecer em detalhes um review completo mostrando todas as informações da bike e o resultado final mostrando o seu desempenho na prática. Bora porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Marisés Nairon, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Se você for novo por aqui, se você acabou de chegar no canal, fique sabendo que nesse canal a gente te dá as melhores dicas para você que está começando a pedalar ou para você que quer melhorar de performance. Para você que é apaixonado por bike, o seu lugar é aqui. Então aproveita aí já para se inscrever e se você curtiu o nosso conteúdo, você deixa um like que ajuda bastante. Pessoal, a Scott Spark 910 2022 é uma bicicleta que tem uma proposta para usuários mais exigentes. É uma bike super tecnológica, tem equipamentos como nós vamos ver daqui a pouco que a configuração dela é uma configuração aí que não deixa a desejar em nada. O preço hoje dessa bicicleta no mercado, já falando logo no começo, ela está em torno de aproximadamente de R$ 58.999, R$ 59.000. E eu tive acesso a essa bike para que eu pudesse trazer um teste aqui para o canal. E vale lembrar que a bike não é minha, eu não tenho condições aí pessoal de ter toda essa grana aí. Na verdade eu tive acesso a essa bike por meio de um projeto aí da própria Scott, na qual eles disponibilizam através de lojas autorizadas a possibilidade de usuário fazer um teste na bike. No meu caso essa bike chegou até mim através da Bike Point, que é uma autorizada aí da Scott. E agora nós vamos às configurações técnicas. Aqui eu vou te mostrar todos os componentes, a configuração que essa bike traz. Para você que está querendo adquirir uma bike como essa, pode fazer toda a diferença. Então assiste até o final aí, tá bom? Vamos às configurações técnicas agora. Lembrando então que esse é o modelo Scott Spark 910 2022. E esse modelo especificamente, essa bike que está aqui comigo, é no tamanho S, tá bom? Então já fica aí como base. Esse aqui é o menor quadro, é o menor tamanho, é a bike tamanho S. O quadro é o Spark Carbon HMF com tecnologia de suspensão integrada com pivô flex. Cabeamento 100% integrado e é boost com 148 milímetros. O garfo, ou seja, a suspensão de inteira, é uma Fox 34 Float Performance Elite AR. Na suspensão eu já gostaria de destacar o controle que ela tem em três níveis. Você consegue com essa suspensão aqui, ter três níveis de controle através da trava, é claro. Você começa com a suspensão toda solta, que é excelente. Ela faz sim uma leitura de terreno incrível, pessoal. E aqui eu não estou simplesmente aqui puxando, não para dizer lógico, uma suspensão cara, é uma bike cara, vai ter que fazer. Não, galera, ela realmente faz um bom trabalho. E eu testei ela onde ela realmente precisa trabalhar. Já passei em trilhas com Rock Garden, trilhas técnicas em subidas e descidas. E eu consegui sentir realmente o trabalho que essa suspensão consegue fazer. O retorno que ela consegue te dar. Ela realmente consegue corrigir o curso. E esse sistema onde você consegue controlar o trabalho da suspensão é sensacional. O primeiro nível, como eu já falei, é esse nível onde você consegue deixar ela 100% solta. E aí na trava você aperta um próximo nível, você aperta uma vez e você tem ali um nível intermediário. Que na minha opinião achei muito bacana esse nível intermediário. O que que é? Ele trava a sua suspensão. Que por sinal, vale lembrar que essa trava serve para as duas suspensões. Tanto o garfo quanto o choque traseiro, que eu já vou falar dele também depois. Mas é importante que você saiba que essa trava, ela representa as duas suspensões. Então você aperta uma vez e ela te deixa num nível intermediário. Você fica ainda trabalhando com a suspensão, só que ela não fica tão solta. Ela fica um pouco rígida. Não tão rígida também, ou seja, ela fica ali no meio ponto. E na minha opinião, esse foi o sistema que eu mais gostei desses três níveis. Afinal de contas, deslocamento, para você pedalar em estradão, para você fazer subidas e tudo mais. Você consegue fazer nesse sistema que é intermediário. Você não precisa ficar com a bike extremamente rígida, que seria o terceiro nível. Você também consegue deixar a bike extremamente rígida no terceiro nível, pressionando a trava até o final. E a bike fica bem rígida mesmo, pessoal. Trabalha a suspa ali, simplesmente é interrompido 100% do seu curso. E deixa ela como se fosse praticamente uma hard tail. Excelente para você fazer aquela subida aí, sprintando. Ou para você fazer um sprint também, aquela pedalada em pé mais forçada aí, num espaço plano, por exemplo. Então, com relação a essa suspensão, que é a Fox 34, como eu acabei de falar. Que, aliás, ela tem 130 milímetros de curso. É importante se falar também. E esse 130 milímetros de curso, pessoal, é verdadeiramente uma delícia de suspensão. Muito bom, realmente. Já o seu amortecedor traseiro é a Fox Nude 5T Evolution, com 120 milímetros de curso. Aqui o amortecedor traseiro também possui aquele sistema com três níveis de serviço, tá bom? Lembrando sempre, utilizando a mesma trava. Trabalhou na frente, trabalhou igual atrás com a trava, ok? Amortecedor, como eu já falei, trabalho excelente, pessoal. E aqui, pessoal, vale a pena a gente destacar um exemplo que você não consegue. Já foi lançado, talvez você já tenha visto isso aí, mas observando mais uma vez, você pode ver que você não consegue nem ver aqui a parte do amortecedor realmente, tá bom? Olha que bacana, pessoal, isso aqui. Olha só. Isso é muito interessante, eu gostei bastante dessa parte integrada. Tem vários motivos para isso ser assim. Um dos motivos é que você consegue preservar bastante a vida útil ali dos componentes. Então, eles ficam tudo muito mais guardado, fica tudo mais certinho. Além, é claro, desse visual mais clean também que dá aqui na bike. Fica muito bacana, muito interessante. Para ter acesso a esse amortecedor traseiro, é bem interessante. Eu achei que pudesse ser alguma coisa meio chatinha. Daqui a pouco a tampa vai cair e tudo mais, mas não é. Logo aqui abaixo a gente remove essa tampa. E aqui você tem acesso ao amortecedor traseiro, para que você possa fazer alguns ajustes, como calibragem, limpeza e outras regulagens que vieram a ser necessário. Super bacana essa tampa, que você tira e coloca de maneira bem fácil. Ela fica bem presa, realmente. Eu molhei bastante aqui, pessoal. Precisei lavar a bike. E quando eu molhei aqui, nem água não entra nem nada. Então, fica muito interessante. E por falar em lavar a bike, essa é mais uma coisa que eu achei interessante. Fica muito mais fácil de você limpar dessa forma como está aqui agora. Afinal de contas, é bem mais fácil de passar uma esponja, um pano, um pincel, do que quando a gente tem o amortecedor todo exposto. Ela está equipada com uma corrente Shimano SLX AM7100. O selim é o Cycros Tofino 1.5 regular Titanium Reels, equipada com freios a disco hidráulicos Shimano XT. O pé de vela é o Shimano XT-FC M8120, rolau-tec com 32 dentes na coroa. Trocador também é o XT-SL M8120. O cassete é o Shimano XT-M8100 de 12 velocidades, na configuração 1051. O canote é o Fox Transfers Performance Elite e a sua tecnologia retrátil permite que ele vai de 125 até 150 milímetros. Ela está equipada com as rodas da Cycros Silverton 2.0 com 30. É tubeless head, ou seja, já está preparada para tubeless. E ela possui micro splines Syncros Axley. O câmbio é o Shimano XT-M8100 com o sistema Shadow Plus de 12 velocidades. O movimento central é o Shimano SMBB 7141A, X41 por 92 milímetros. Não vem pedal, ela não está incluída pedal pessoal. Esse pedal que está aqui é simplesmente um pedal para testes. Então ela não vem com pedal. Está calçada com os pneus Shelby Wilken Wheel 29x2.4 Super Race Addict Speed Soft. Esses pneus, pessoal, vale a pena a gente falar um pouquinho deles. Eles têm um desenho super bacana, super desenvolvido realmente para a prática do trail. É ideal para você que quer passar por trechos técnicos, por trechos até muitas vezes um pouco mais escorregadios, sem perder estabilidade. Dá só uma olhada nos desenhos desses cravos, que numa primeira vista até parecem ser todos iguais, mas você observa bem, você vai perceber que os cravos do meio, eles são um pouquinho menores. Já os das laterais, além de eles serem um pouquinho mais juntos, eles também são um pouco mais altos. Isso te dá um resultado muito bom para curvas, principalmente em terrenos off-camber, por exemplo. E nos meus testes com essa bike eu pude observar que ela me dá uma grande estabilidade e boa parte dessa estabilidade com certeza é em função dos pneus. Se você usar esses pneus na calibragem certa, na calibragem no ponto ali para aquele terreno, para aquele pedal que você está fazendo, tem certeza que você vai obter bons resultados. Já está com tubeless, ou seja, eu já estou utilizando sem câmera de ar, o que me deu uma performance ainda melhor. Muito bom realmente esses pneus aí, bem interessante, gostei bastante. 2.4, o que me dá aí uma segurança em baixar bem a calibragem para que eu tenha mais conforto. Consequentemente eu também vou ter uma performance melhor em terrenos mais acidentados. Bom galera, essa bike sem os pedais, afinal de contas o pedal também pode fazer diferença. Nós estamos falando de uma bike de carbono, então qualquer pesinho a mais ou a menos vai fazer toda a diferença. E sim, então a referência dela, o peso dela também é sem os pedais. Aproximadamente 12,3 kg e confesso para vocês que não parece, tá? Comparando por exemplo com a minha Hardtail, que tem 12 kg também, a impressão que eu tenho é que ela é um pouco mais leve. E por fim, o preço, que é uma coisa que eu já falei, mas só lembrando aqui, então ela está custando aí cerca de R$58.999,00. Se ela vale ou não esse valor pessoal, eu não estou aqui para discutir isso, tá bom? Estou aqui para falar da performance da bike. Tenho certeza que se eu começar a dizer que vale ou não vale e dar aqui os meus argumentos, a gente vai acabar entrando aqui em conflito, muita gente vai falar coisa que às vezes eu não vou gostar, eu vou acabar falando coisa que eu não devia, então eu acho que a gente vai ficar nas configurações da bike. Eu vou ficar meio imparcial aí na questão do valor, se ela vale ou não, que é para a gente ficar mais de boa, beleza? Vamos continuar aqui falando da performance dessa bicicleta agora, porque a gente já conheceu os componentes, a gente viu como que ela é construída. E antes de eu falar da performance realmente da bike, eu quero dar a minha opinião a respeito do design dela. Que bike linda pessoal, que bike top, bonitona com essa cor fosca aqui que dá um design muito bacana. Um detalhe bacana também é esse guidãozão aqui, eu acho esse guidão incrível, 760 milímetros, olha só o tamanho desse guidão pessoal. Um guidão mais comprido como esse aqui, maior, ele tem se tornado aí tendência, tá? Confesso para vocês que eu uso um guidão aí com 730, já achava grande o suficiente, esse aqui bem maior, me assustei um pouco no começo, mas foi só eu começar a pedalar com ela que eu percebi que a dirigibilidade, a pilotagem da bike fica muito melhor. Você tem um controle muito melhor da bike com esse guidão grande, então eu acho que aqui acertaram muito bem, é bacana demais, tá? Esse sistema aqui que você consegue tirar e colocar essa tampinha para ter acesso, isso aqui eu achei muito bacana, ficou bonito. Ó, aqui na frente aqui ó, bike teste, como eu falei para vocês, é uma bike de teste realmente, então ela já vem inclusive marcada aqui. Uma coisa que eu gostei bastante também nela aqui foi essas manoplas pessoal, tem uma pegada muito gostosa nessas manoplas aqui. Você coloca a mão, você sente assim, essa borracha aqui, ela é muito bacana, muito legal. Se você colocar ela com a luva também, você consegue sentir mesmo com a luva, você sente que ela é diferenciada. Isso para mim foi uma coisa bacana também. Enfim, é uma bike que no design não deixa a desejar em nada, na minha opinião, né? Muito bem desenhada, tem essa harmonia de cores, harmonia na geometria dela. Pessoal, muito bacana, muito top, demais, né? Pessoal, eu fiz um vídeo, antes desse vídeo aqui, eu já fiz um outro vídeo, onde eu mostrei essa bike em ação, tá bom? Vocês vão ver alguns lances agora aqui, mas eu vou deixar aqui no card, pode clicar aqui no card e na descrição para vocês assistirem um vídeo onde eu fiz um rolê top para caramba com trilhas e tudo mais aí, que tem direito, estradão, subida. Para vocês verem essa bike em ação na íntegra, pode conferir lá também que vocês vão curtir. Quais foram as coisas que eu percebi? Primeira coisa que eu quero já falar aqui. Tem muita gente que fala que bike não faz o atleta, que não faz diferença, o que importa é você simplesmente ter perna, ou seja, você está condicionado, se não está, não resolve nada. De fato, eu concordo que se um atleta e se uma pessoa não está bem, se um usuário não está bem condicionado, se você não está bem preparado, não vai fazer diferença você pegar um equipamento como esse, super sofisticado, com um monte de tecnologia, com o que te dá uma performance incrível, ou se você vai pegar uma bike mais simples, mais de entrada, os seus resultados vão ser o mesmo. Isso é um fato realmente, mas eu não estou falando disso, eu estou falando para aquelas pessoas que já vêm treinando, que já vêm pedalando há mais tempo, que é o meu caso, eu não tenho aí uma carga de treino tão grande, agora que eu estou realmente aí me concentrando em treinar um pouco mais, mas mesmo assim eu ainda não estou no ápice da minha performance. E quando eu peguei essa bike, pessoal, eu percebi que equipamento faz diferença sim, faz. Eu tenho uma Impact Race, uma bike Hardtail, uma Sense Impact Race 2020, estou falando isso somente para a gente usar como referência, como parâmetro para a gente medir a diferença, tá bom? E todo o desempenho, pessoal, toda a força aplicada naquela bike, os percursos que eu fiz com ela, basicamente eu também acabei fazendo com essa aqui também. Pedalei da mesma forma, apliquei a mesma força, enfim, me preparei da mesma forma e os resultados foram diferentes. Há um hiato aqui, um buracão grande de diferença realmente. A performance que eu tive dessa bike foi incrível comparada com outras. Eu até me senti que eu estava me sentindo assim, opa, será que sou eu mesmo? É sério, pessoal, é sério. Vamos começar falando o seguinte, que bike boa para subir, que bike excelente para fazer subida. Quando você olha para uma bike dessa, você pensa, nossa, essa máquina na descida, eita, eita, na descida isso aqui é incrível, é incrível. Mas só de olhar para ela, você já sabe que ela vai ser incrível na descida, com essa suspensão, com essa geometria, com esse choque aqui atrás, você já sabe. Aí você pensa, mas será que eu não vou passar trabalho com a subida? Galera, incrível, você sobe muito melhor. Ela te coloca numa posição de subida que você consegue acelerar na subida, literalmente. Sabe, o que acontece? Quando você aplica uma força, ela realmente responde. E olha, responde, ah, mas a bike e tal lá também responde. Responde, mas essa responde muito mais. Ela te entrega realmente a força que você aplicou e você quer um resultado, e ela te entrega de uma forma muito maior, pelo menos que eu estava acostumado. Olha só, dá só uma olhada nesse lance aqui, que eu acho melhor você assistir, do que eu ficar te explicando aqui. Dá uma olhada nesse lance aí. Ô, ventinho bom! Aqui é um ponto final, mais inclinado. Tende a derrapar, mas aqui ela não está derrapando. Galera, aproveitando a saída ali, para falar aqui no calor da emoção, né? Como eu falei, a segunda parte eu subi com ela, dessa subida. A primeira eu subi lá com a hardtail. Bike que eu já estou muito acostumado, há muito tempo já. Sempre gostei dela, mas agora eu me surpreendi demais. Acabei de falar para eles aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só o cassete aqui, galera. Tem ainda duas velocidades. Eu ainda tinha ali duas opções para deixar mais leve. Normalmente eu faria isso com aquela lá. E essa aqui eu não precisei. Eu tive que fazer mais força, lógico. Só que a bike responde muito bem a força que eu fazia. Ou seja, dá para acelerar muito até na subida. E como eu expliquei nesse vídeo aí, pessoal, vocês perceberam que eu cheguei, eu estava chegando próximo ali do Oscar. O Oscar é um cara muito bem treinado, muito bem preparado. E que em subidas como essa, eu não lembro de nenhuma vez até hoje, das vezes que eu pedalei com ele, eu consegui andar próximo dele. Normalmente ele sempre fica muito na minha frente. E cara, eu tinha que me esforçar muito para me chegar mais ou menos pertinho dele. E se vocês perceberem, nessa subida ali que era muito técnica, eu fui chegando perto dele, eu fui chegando, eu fui chegando, eu disse, opa, está bom. Aí eu fui me sentindo que eu poderia ir mais além. Eu acho que eu vou passar ele, eu vou passar. E quando eu vi, eu acabei passando o Oscar. E fui indo, fui indo. E fiz a subida toda na frente dele. E só usando como referência, o Oscar sabe aí o quanto que eu admiro ele. Para você que está focado, por exemplo, em participar de prova. E está afim de chegar lá na frente, tá? É aquele cara que quer brigar por um pódio. É a bike ideal, galera. Ela te permite acelerar de uma forma muito eficiente, realmente. Ah, mas outras bikes também permitem. Bom, eu estou usando como referência a minha bicicleta, que não é uma bicicleta tão simples assim. É uma bike muito boa. E o meu desempenho, pessoal, nessa bike aqui, foi extraordinário. Até mesmo no plano, tá? Que é um dos problemas que normalmente eu tenho. Eu não consigo acompanhar muito, assim, aquele pelotão mais forte. Não consigo, é difícil para mim ficar até na roda. E eu tive facilidade. Não é que eu melhorei um pouquinho. Facilidade com essa bike aqui. Então, para mim, isso aí foi sensacional. Resultado incrível. E olha que eu estou testando essa bike aqui há três dias somente. E ela já me deu aí um desempenho muito bacana. Um ponto negativo que eu encontrei nela. Sim, eu encontrei um ponto negativo. Na verdade, não chega a ser um ponto negativo. É algo que dá para corrigir, tá bom? Eu acho que essa bike aqui, ela pode vir tranquilamente com uma coroa 34. E não com a 32. Por quê? Até é engraçado, porque quando eu peguei ela, eu olhei para ela e eu já pensei na hora. Ah, ela deve ter vindo com uma coroa 34. Eu me fiquei um pouco apavorado. E quando eu vi veio com a 32, eu me senti um alívio. Porque eu já uso 32 na minha bike. Então, eu já sei como que é o meu condicionamento. Eu pensei, se for uma 34, eu vou sofrer na subida. E não, eu gosto de 32. E quando eu vi que era 32, eu fiquei tranquilo. Isso porque, pessoal, na minha hardtail, eu não sinto falta aquele problema que muita gente reclama por aí. Ah, porque faltou marcha no plano. Porque a coroa na frente era muito pequena, me faltou e não sei o quê. Eu não senti isso. E com essa bike aqui, sabe o que aconteceu? Faltou marcha, galera. Era só eu acelerar um pouco mais forte quando eu via, me faltava marcha realmente. É lógico que é uma questão de condicionamento também, de costume. Depois de um tempo, a gente consegue se condicionar a essa situação. Mas, para vocês terem uma ideia, pessoal. Ligando já esse ponto com o ponto que eu falei anteriormente. Como que essa bike, ela acelera. Ela fica muito mais rápida. E com relação à estabilidade dela. Pessoal, essa bike, ela te deixa mais confiante. É o conjunto todo, né? A suspensão da bike te deixa mais estabilizado. Faz a boa leitura do terreno. Os pneus bem calibrados. Fazem com que realmente você consiga passar esses trechos aí com mais facilidade. Um outro ponto que eu gostei bastante também é a facilidade de transpor obstáculos como rock garden, pedras e obstáculos que a gente normalmente encontra em trilhas. No exemplo aqui do vídeo, dessa trilha, por exemplo, a trilha chamada Rosa de Sarão. Uma trilha muito top aqui na nossa região. Que começa por essa parte aí, cheia de pedras. E quando você vê que uma bike hardtail, por exemplo, você tem um pouco mais de dificuldade. A bike desce um pouco mais travada. Aqui, pessoal, eu consegui descer muito rápido. Reparem aqui no vídeo. Aqui, começo descendo logo na frente. Aqui, quem está vindo atrás é o meu irmão. Ele está filmando e ele, inclusive, ele fala. Olha só o que ele fala no vídeo aí. Eu não consigo te acompanhar, né? Porque aí, pessoal, ele não conseguiu me acompanhar. E normalmente a gente desce junto, colado ali, coladinho. Mas aquela bike, ela me permitiu, mesmo naquela descida super acidentada com pedras bem difíceis mesmo, pessoal, bem técnica, eu desci com segurança. Ele já não conseguiu. Ele estava, ele segurou um pouco mais. Ele desceu bem também. Vocês podem ver no vídeo ali que ele desceu bem. Mas não teve a mesma eficiência que eu tive ali. Então, a bicicleta, como eu falei, te deixa confiante e faz com que você consiga transpassar esses obstáculos com muito mais facilidade. Com relação ao conforto, nem precisa muito. Não tem nem muito o que falar, pessoal. Super confortável. E, por fim, eu também quero falar dos freios da bike. Eu achei excelente. São freios de um dígito, é claro. Lógico, né, pessoal? Então, é muito fácil de você acionar eles. Você, com os controles aqui bem ajustados para o seu tamanho, para a sua pegada aqui, você tem aqui um fácil acesso. Não precisa pressionar tão forte. Você dá uma leve puxada aqui e você já sente o retorno do freio. Eles trabalham aí com esse sistema aqui de quatro pistões. Freia muito bem com esses discos de 180 milímetros, rotores de 180 milímetros. Segura bem e faz com que você tenha bastante eficiência na hora que precisa de uma parada mais rápida, por exemplo, aí. Com certeza. E, lógico, que esses freios é um conjunto também com os pneus que ajudam também a segurar os pneus, rodas e tudo mais. E, ainda, para finalizar, pessoal, o grupo que dispensa comentários. É o Shimano XT. Um grupo muito bem regulado. Aguentou muita pancada sem desregular nada, 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 tá bom? Um dos rolê que eu fiz, eu passei na água, passei na lama, fiz trilhas técnicas, bateu bastante a bike, troquei marchas muito rápida, precisa. É o grupo que dispensa o comentário com toda certeza, tá bom? E, bom, pessoal, esse vídeo acabou ficando um pouco grande, realmente. Não costumo fazer vídeos tão grandes assim, mas é uma análise detalhada da bike aí, contando um pouco da minha experiência que eu tive com ela. Para você que não tem oportunidade ainda de ir lá na loja e conferir, você consegue aqui conferir em mais detalhes, realmente. Agora, eu quero pedir para você também deixar um comentário. O que você achou dessa bike? Você acha que ela vale tudo isso? Olha aquilo que eu queria fugir, aquela polêmica que eu queria fugir. Nos comentários pode, tá? Então, se você quiser aqui deixar nos comentários, se você acha que essa bike realmente vale esse valor todo aí, coloca aqui nos comentários, vale esse investimento, deixa aí que eu quero saber muito a sua opinião. Fala das configurações dela aí também, o que você trocaria, o que você mexeria, o que você acha que não ficou bacana ou aquilo que você acha que ficou muito top. Deixa nos comentários se eu gostaria de saber. E, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece, deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.